A meus amigos, câmera em mim aqui. Ó, eu não queria mais voltar a falar desse assunto, porque esse assunto me irritou bastante. Eu denunciei aqui, nós denunciamos, a Fundação Pierre Bourdieu. Lembra disso? Fui processado por secretário de município, processado por gente de fundação. Eu fui a vara crime quatro vezes. O Brasil tá virando uma inversão. O ladrão lhe processa e lhe prende. O cara que rouba no Brasil, capaz de lhe prender. E recentemente a delegada prendeu duas senhoras, que tinha três milhões na conta de cada uma. Dinheiro da educação. E nessa história toda foi citada a Uneb, reitor da Uneb. Nós recebemos, estamos recebendo aqui o José Baites de Carvalho, o seu atual reitor, não é isso? Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia a todos que estão aqui assistindo o Varela, o Balanço Geral. O senhor pediu espaço no Balanço Geral para quê e por quê? Nós solicitamos espaço no Balanço Geral para dizer, primeiro, que lamentamos que o nome da Uneb esteja envolvido em atos dessa natureza. Segundo, para informar para a sociedade que conhece bem a Uneb, que a Uneb é uma universidade idônea, uma instituição idônea. É uma universidade que vem prestando serviço para a comunidade baiana nos últimos 30 anos, formando professores, interiorizando a educação superior. E, portanto, nos sentimos na obrigação de esclarecer para a sociedade, primeiro, essa questão importante da Uneb e da sua idoneidade. Segundo, para dizer que nós assumimos a gestão da universidade em 2014, em janeiro de 2014. O senhor está à frente da Uneb a partir deste ano? A partir de janeiro de 2014. Não tem nada a ver com o que passou lá atrás, não é isso? Exatamente. Mas o senhor sabe o que aconteceu, não sabe? Nós temos registro, sim, de um convênio existente entre esses órgãos. Temos, nesse convênio, descrito qual é a competência da Uneb, inclusive que, efetivamente, não entrou recursos na universidade, não foram executados esses recursos pela Universidade do Estado da Bahia, mas... Quer dizer, lá não tem na contabilidade dinheiro da fundação Pierre Bourdieu, não é isso? Não, não tem. Não tem. E o dinheiro foi para onde? Isso foi executado pela própria entidade conveniada. Agora, queremos também esclarecer que a ação de determinados servidores ou ex-servidores da universidade, obviamente que esses servidores que participaram desses processos deverão responder junto à justiça. Judicialmente. Judicialmente. Mas o que queremos mesmo é reafirmar o papel da Universidade do Estado da Bahia na Bahia. E nós sabemos disso. Na Bahia. Todos nós sabemos disso. Nós sentimos na obrigação de solicitar a vocês esse espaço para que a gente pudesse reafirmar o papel dessa universidade. e, principalmente, a idoneidade. Nós não podemos atrelar o nome da UNEB efetivamente a atos dessa natureza. São pessoas que fizeram isso ao longo da sua vida profissional. E tem que pagar por isso, não é? Com certeza. Então o senhor quer apuração, não é isso? Exatamente. A UNEB exige apuração, não é isso? Inclusive, colocamos a UNEB, a nossa gestão colocou toda a documentação à disposição das investigações do Ministério Público. Estamos à disposição. Colocamos todos os documentos que estão na instituição poderão ser solicitados, seja por qualquer que estejam, sejam responsáveis pela investigação, como toda a estrutura da universidade. Isso. O senhor é professor? Eu sou professor do campus de Senhor do Bom Fim. Senhor do Bom Fim. E, mais recentemente, assumi a pró-reitoria do ensino de graduação, quando nós podemos regularizar quase 90% dos cursos de graduação da universidade. E aí, sim, passamos a emitir regularmente todos os diplomas. Ganhamos a eleição no ano passado e assumimos a reitoria da universidade em janeiro desse ano. Muito obrigado a sua atenção ao Bananjo Geral. A gente tem que agradecer, tá bom? E nós agradecemos que você tenha aberto esse espaço, porque queremos reafirmar sempre o papel dessa instituição no Estado da Bahia. Muito obrigado. É mais ou menos o que eu falei aqui, o senhor Petrobras. Petrobras é nossa. A UNEB é nossa. Se alguém errou, tem que pagar. Minha conversa aqui é simples. Tá bom, professor? Um abraço. Obrigado, hein? Obrigado. Agora, atenção, caja azeiro.